Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Blink Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Menara, ou Menara. Ele tem ilustrações do Sebastián Caiveau, é um jogo da Zoc. Ele está pensado para 1 a 4 jogadores, com uma duração média de 45 minutos, para idade superior aos 8 anos. Nada melhor do que vermos então os componentes deste jogo. Este jogo despertou muito a atenção pelas mecânicas, onde vamos tentar empilhar as diferentes peças, construir estes templos. E acaba por ser um jogo bastante divertido para adultos. Mas as crianças também podem gostar bastante. Grande atrativo do jogo, as peças de diferentes cores. Portanto, são peças sólidas de madeira. Temos as peças pretas, brancas, azuis, vermelhas e amarelas. Portanto, são estas as 5 cores. Vão ser aqui as bases deste templo que nós vamos construir. Temos o manual, e o manual em diferentes idiomas, em alemão. E cada bloco tem cerca de... Vamos ver... Tem cerca de 8 páginas. Também temos em inglês, com muitos exemplos, o que também é muito bom. E depois temos em francês e em italiano. Portanto, tem aqui em 4 idiomas. Depois, o saco. Temos aqui também as cartinhas. Portanto, aquilo que nos vai dizer o que é que tem que ser colocado. Portanto, temos aqui... Há umas mais fáceis do que outras. Portanto, com uma torre, duas torres, três torres. Portanto, o desafio também vai se tornando mais complexo, em alguns casos. Depois temos também algumas especiais. Neste momento, estou só a mostrar os componentes. A explicação de regras ficará, então, para outra altura. E vamos tirar aqui, só para ver, as pecinhas. Portanto, o objetivo é nós irmos construindo aqui este templo e indo colocando estas peças, de forma a que conseguimos construir aqui este género de pirâmide mais complexa. É muito, muito interessante, porque depois não podemos deixar cair as peças. Curiosidade, todas as peças, elas têm dois lados. Este lado branco e este lado preto. Se não estou em erro, acho que é o lado preto, que é ligeiramente mais complicado. Ou, pelo menos, a sua colocação acaba de ser mais complicada. Existem aqui várias pecinhas, portanto, é uma questão de destacar. E depois iremos explicar melhor como se joga, quando fizemos o vídeo específico de explicação de regras, que também não deverá demorar muito tempo até sair. Neste momento, foi só, então, o unboxing deste Menara. Obrigado! Espero que tenham gostado deste vídeo, portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado! Até à próxima!